Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, para quem me conhece. Eu sou o Saulo e, manos, hoje estou aqui. Pelo que vocês estão vendo, estou no hotel. E, manos, hoje eu irei abrir caixas de skins de CSGO na conta de inscritos. Não são simples caixas. Eu sorteei no meu Instagram dois inscritos para ganharem uma caixa de luva cada um. Eu venho fazendo isso bastante vezes aqui no canal. Se você quiser assistir os últimos vídeos. Cada caixa de luva custa mil reais. Então, tipo, a gente está aqui e está mesmo nos sorteios. Já me segue lá. E, manos, muitas pessoas aí devem estar curiosas. Salve, não. Aonde você está viajando? Para onde você está? Se der uma sumida das redes sociais. Se der uma sumida das lives. Eu estou viajando para Bonito, Mato Grosso do Sul. Na verdade, eu estou em Bonito, Mato Grosso do Sul. Uma cidade bem bonita. Estou passeando com minha noiva, Amar. A gente está se divertindo bastante. E vou mostrar aqui para vocês só a sacada aqui do hotel que a gente está. Que é uma coisa muito linda. E a gente já vai lá na conta dos inscritos abrir duas caixas de luvas. Uma caixa na conta de cada um. Vamos que vamos. Olha só, rapaziada, já está aberto ali na conta dos dois inscritos. Esses aqui são os dois vincidores. Dom Michel, Dom, sei lá, Maquel, sei lá. E aqui o tweet.tv WCFPS. Dá-lhe que dá-lhe. Tem que tirar isso aqui, né? Bom, no cenário, no cenário, uma plaquinha de hotel é sacanagem. E agora eu vou mostrar para vocês aqui como que é a sacada. Como vocês podem ver, está zerado o saldo das duas pontas deles, tá? E vamos que vamos. Olha que da hora, clã. Tem piscina logo aqui na frente. E aí, olha. Ali embaixo tem uma piscinona também. Bem show de bola. Mas eu vou ter que fechar isso aqui, porque, né? Senão a imagem vai ficar estourada. Vamos, então, abrir a caixa de luva na conta desses dois inscritos. Dá-lhe. E se você quiser depositar no csgo.net, você clica aqui nesse botãozinho verde. O link do csgo.net está na descrição. Clica aqui em código promocional e utiliza o cupom SALDO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. E aqui você coloca o valor e clica para adicionar fundos à conta. Espera aí que eu vou colocar a câmera aqui para gravar o monitor, porque senão vai ficar ruim. A imagem fica ruim desse jeito, né? Vamos lá, vou colocar para gravar. Então vamos lá, rapaziada. Bora abrir as caixas na conta dele e dele. Mano, você gostaria de ganhar uma caixa de luva também? Para quem não sabe, a caixa de luva é essa daqui, ó. Essa aqui é a caixa de luva. Ela custa simplesmente 201 dólares, ou seja, mais de mil reais. E olha só as luvas que vêm nela. Vamos fazer o seguinte. Eu vou sortear uma caixa de luva lá no meu Instagram amanhã, mas eu já vou lançar o post hoje. Basicamente vai ser comentar numa foto e curtir a foto para ganhar uma caixa de luva aqui no CSGO.net. Se você quiser, já vai lá no meu Instagram. O meu Instagram é arroba saulo, S-A-U-L-L-O, que você vai poder ganhar uma caixinha de luva. Me cobrem na DM para sortear a caixa de luva para vocês, que eu posso esquecer, né? Estou viajando, estou curtindo. Então, rapaziada, eu vou depositar aqui agora na conta dele. Lembrando, infelizmente, está tendo barulho aqui de obra do lado, não sei o que é. Mas já peço desculpa para vocês, eu espero que o áudio esteja o melhor possível. Está sendo meio no improviso, né? Porque eu estou viajando. Queria muito ter um equipamento melhor para conseguir fazer alguma coisa de mais qualidade para vocês. Mas eu espero de coração que esteja top do jeito que está sendo, fechou? Estamos juntos. Se você quiser, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para dar aquela moral para o Salão, meu irmão. Vamos depositar aqui na conta do Dom Micael. Do Dom Micael. A gente vai ter que fazer dois depósitos de 75 dólares. Aí, Salão, mas você falou que ia abrir a caixa de 200 dólares, você só vai depositar 150? Não, é que você usando o cupom saldo, você tem 35% de bônus. Então, você depositando 75 dólares duas vezes, vai ter 150 dólares na conta dele. Com 150 dólares, você já consegue abrir a caixa de 200, porque você tem 35% de bônus, entendeu? Então, a chance de a gente ter prejuízo nessa caixa é muito pequena. Tem que vir uma luva a menos de 150 dólares. E são poucas as luvas que não compensam. Por isso que eu estou fazendo isso bastante na conta dos inscritos, porque está compensando bastante. E 90% das vezes está sendo profite. Vamos lá, adicionar a conta da conta e dá-lhe. Eu vou adicionar de uma vez, é porque eu vou precisar do meu celular, que está gravando a minha câmera, para colocar os dados aqui na conta dos dois. Então, eu já vou depositar os 200 dólares na conta dos dois de uma vez, e já volto com vocês para a gente fazer tudo de uma vez, fechou? Tamo junto, já volto, já volto. Então, rapaziada, como vocês podem ver aí na tela, seu pagamento foi feito com sucesso. Já está aqui 202 dólares. Deixa eu dar uma ajeita na câmera, que eu acho que está toda... Está bom, está bom, sim. 202 dólares aqui, a gente vai precisar... Opa, já podemos abrir um giro de bônus grátis dele aqui. Para quem não sabe, pode girar essa rodinha de bônus. Ele ganhou 250 de código promocional. Está ok, está ok, está ok. Na verdade, tem como girar de novo. Vamos que vamos. Rapaziada, lembrando que você depositando no CSGOOPON do NET, utilizando o cupom SAULO, você também participou do sorteio mensal. O sorteio mensal do mês de janeiro é de simplesmente uma M9 Statistec Doppler, tá? Então, vamos direto ao ponto, rapaziada. 202 dólares. A gente precisa de 201 para abrir essa caixa. Então, vamos gastar. A gente tem 1,50 para gastar. 1,50 a gente pode abrir duas dessa DICE. Vamos torcer para dar ruim nessa caixa DICE. Eita, tirei o som aqui só para não bugar a gravação. Torce para dar ruim. Porque se der ruim agora, na caixa de luva vai dar bom. É a minha fé. Deu ruim. Deu ruim. Então, agora vamos direto. Pera aí, dá para abrir mais uma DICE. 69 centavos. Deu ruim de novo. Melhor ainda. Então, já vamos direto agora para a caixa de luva. Não, pera. De luva. E vamos torcer para vir uma luva bem top, mano. Vamos torcer para vir uma luva muito top, irmão. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Aberto. Vamos que vamos. Abriu a caixa de luva. Vamos torcer para vir uma luva top. Ai, 500 dólares. 500 dólares. Uma luvinha top. Opa! Eu acho que essa luva vale mais de 150. Vamos ver. 194 dólares. Praticamente 200 dólares. Safe do safe do safe. Então, tipo, colocamos 150, tiramos uma luva de 200. Que vale 200 aqui no CSGO.net. Mas na Steam vale mais ainda. Porque, como a gente já está acostumado, na Steam vale mais do que no próprio CSGO.net. Vamos ver quanto que está valendo o inventário dele atualmente. Vamos lá. CSGO. Ele tem umas alpezinhas legais aqui. Ele tem uma pau e uma Hyper Beast. E só. Ele só tem essas duas alpes. Agora, ele tem uma luvinha de, sei lá, uns mil... Eu acredito que uns mil e duzentos, mil e trezentos reais aí na conta. E o outro Felizardo, vamos adiantando o processo. Enquanto chega a luvinha do Dom Mikael Corleone, vamos colocar o dinheiro na conta do segundo Felizardo. No caso, o segundo Felizardo é o twitch.tv barra WCF... Na verdade, WCFPS, né? WCFPS. Vamos adicionar aqui 75 dólares duas vezes utilizando o cupom SALLO. O S-A-U-L-L-O, que garante 35% de bônus para vocês. Aí, Salão, por que você faz dois depósitos 75? Porque o meu cartão não passa mais de 100 dólares em site estrangeiro. Não o CSGO.net, pelo menos. Em alguns outros até passa. Agora, no CSGO.net só passa até 100 dólares. Como a gente vai depositar 150, prefiro depositar 2,75. Utilizando o cupom SALLO, que vai para 202 dólares. Safe, do safe, do safe... Opa! Opa, chegou a luvinha do menino. Então, antes de colocar o dinheiro para o WCFPS, vamos dar uma olhada na luvinha lá primeiro. Então, estamos aqui no inventário dele. Essa luva vale 1.298 reais, 1.300 reais. A gente gastou 150 dólares, que dá, ó... 150, 100 vezes 5 dá 500. Mais 250, 700. Vamos colocar uns 800 reais. A gente gastou uns 800 reais e tiramos uma luva de 1.300 reais para o inscrito. Mano, ele deve estar super feliz. Agora, vamos colocar o dinheiro lá na conta do outro inscrito, utilizando o cupom SALLO para garantir 35% de bônus. Já volto com vocês. Espera aí. Então, rapaziada, já depositei aqui na conta dele. 202 dólares. Estamos aqui. Depositei 2,75 utilizando o cupom SALLO para garantir 35% de bônus. Lembrando, o link do CSGO.net está aí na descrição. Se você quiser depositar, utiliza o cupom SALLO, né? Padrão. E vamos que vamos, galera. Sem muitos delongas. A gente tem 1,50. Vamos gastar nosso azar aqui na caixinha da ICE. Que é a nova caixa semanal. Opa, deixa eu mudar aqui também, né? Senão, vamos lá. Vamos gastar nosso azar e torcer para dar ruim nessas duas primeiras caixas. Deu ruim. Deu 2,90 nada a ver. Deu 2,90. Deu ruim pra caramba. Dá para a gente abrir mais uma? Será? Não, não dá para abrir mais uma, não. Então, já vamos direto ao ponto. Já vamos direto para a caixa de luvas. Me desculpa o barulho que eu estou fazendo. Está vendo obra aqui do lado do hotel. Mas é o único... Eu tenho que gravar esse vídeo agora porque a gente vai passear agora. A gente vai fazer um ecoturismo arborismo. A gente vai fazer um passeio bem top. Eu posso até mostrar para vocês. No Instagram. Me segue lá. Arroba Saulo. Tamo junto. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Está ali. Vem luvinha top. Vem luvinha top. Vem luvinha top. Luvinha top. Ai, se para nessa aqui. Eu acho que era estouro do estouro, mas essa overtake vale 110 dólares. A overtake já não deu tão bom, porém, ele ganhou uma luva de graça, né? Que foi eu que depositei na conta dele. É padrão. Depositamos 150. Infelizmente, uma luva de 110 não deu muito bom. Mas vamos solicitar essa luva para ver quanto que ela vale na Steam. Que o valor da Steam é o que mais importa, né? Aquela luva do menino estava falando que valia 197 dólares, que a gente viu na conta do outro inscrito hoje. Só que, na verdade, ela vale mais, porque ela vale 1.300 reais. 1.300 reais dá quantos dólares, Adriano? Coloca aí na tela. É isso aí, viu? Vale tudo isso aí. Então, essa luvinha do WCFPS pode valer até mais do que isso. Já vamos direto lá no perfil dele e vamos esperar chegar essa luvinha. A rapaziada chegou aqui, então, uma nova notificação de troca. Vamos torcer... Opa! Ela veio veterana de guerra. É por isso que ela não veio tão boa. Se ela tivesse vindo o fio de teste, eu acho que ia compensar os 200 dólares, mas como veio veterana de guerra, não compensou tanto. Vamos ver o inventário dele? A luvinha está aqui, dale aqui, dale. Essa luva vale 660 reais. Isso dá mais ou menos 120, 130 dólares mesmo. Então, é mais ou menos esse o valor dela. Pelo menos ele ganhou uma luva bem top, né? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu indo nessa. Um beijão do solo para todos vocês. E fui! Tamo junto, vens! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!